Boa tarde, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Caxias, bacana, ó cara, tudo bem, tudo bem, que horas está aí em Hamburgo? Hoje estamos um pouco mais cedo, né, para vocês, para nós já é tarde, são 5 horas e 29, é cedo para nós, tarde para vocês já, né, é o contrário, são 5 horas e 29, lembra que antes a gente entrava 18 horas, né? E por quê? Horário de verão aí também, bicho? Horário de inverno, pelo contrário, perdemos uma hora nesse final de semana e vamos até final de março com essa hora menos e o tempo, você vê agora, são 5 e meia, mas já está escuro, como se fosse 8 da noite. Agora vem cá, o horário de verão aqui no Brasil é para poupar energia, e o horário de inverno aí? Horário de inverno e o horário de verão é a mesma coisa aqui, é para economizar. Ah, para economizar energia também. Isso é algo que se defende, né, mas tem, Ricardo, os que são do contra, né, os especialistas, dizem que isso atrapalha um pouco na, como se diz aqui, prejudica a saúde humana. Ah, por exemplo, tem uma secreção chamada de melatonina, que regula o sono, né, então isso atrapalha um pouco ao ser humano. Eu sei. Ó, aqui são, aqui é 1 da tarde e 30 minutos, nós estamos com 39 graus, qual é que está a temperatura aí na Alemanha? Hoje e ontem já deu um sinal de que vamos, que o frio já chegou, já chegou, bateu na porta, mas no momento está 12 graus, né, dá para sair ainda. Ó, cara, quando tiver neve aí, vai mostrar neve para a gente. Não, nós vamos filmar na neve. Legal. Vou sofrer um pouquinho, mas vamos filmar, vamos dar o ar livre. Ó, como é essa história dessa vacina grátis que estão falando? É o seguinte, Ricardo, é aqui o Diverlity, né, o jornal O Mundo, né, noticiou anteontra que o governo brasileiro vai fabricar vacinas para países pobres, né, vacinas tipo sarampo e rubeula. Pô, legal. Vai investir uma grana pesada, né, para vender baratas vacinas. E que países seriam, iriam receber essas vacinas exportadas aqui do Brasil? Países pobres da Ásia, da América Latina e também da África, né, que está no roteiro de exportação dessas vacinas, que tem um apoio pesado por trás. De quem? De Bill Gates. Bill Gates, o homem forte da Microsoft? É, ele e a sua instituição, né, que chama, como se diz aqui, leva o nome dele e dá a esposa dele, né, a fundação dele, vai investir uma grana para pesquisa e essa fundação vai comprar essa vacina para dar de graça. Legal. Então quer dizer que o Brasil, o governo federal, está bem na fita, né? Está bem, todo mundo quer aproveitar o boom do Brasil, né, a moral do Brasil, né, para investir, né, no Brasil. Que legal. Vem cá, poeta. A gente está chegando aí já, novembro, já fim de ano, e as pessoas já fazem o planejamento para as férias, né. Aí na Europa, os caras estão falando via o Brasil, quais seriam os roteiros mais badalados por aí? Ó, Ricardo, aqui no jornal de site, né, o tempo online, eu vi ontem que a revista chamada Lunally Planet, que é a bíblia de viagem, né, segundo eles aqui, fez um roteiro de 15 cidades que você, aqui na Europa, né, tem que visitar no próximo ano. E que cidades são essas? Por exemplo, tem Vancouver, no Canadá, tem uma cidade chamada Trindade, em Cuba, tem Adelaide, na Austrália, tem Paris, como sempre, né, Paris. Paris é Paris, né. Paris, sempre Paris, né. É, também tem Macedônia, tem Chicago, né, e outras mais. E tem alguma cidade especificamente brasileira, tem alguma? Tem, tem aqui o seguinte, que o Brasil não pode deixar de estar no calendário de 2014 de viagem. O Brasil é uma obrigação, né, o Brasil é o foco disso. E ele disse que não só pelo caso da, não só pela Copa do Mundo, mas ele cita, por exemplo, um motivo, o Brasil tem belas cidades coloniais, como Salvador. Salvador? Salvador, em toda essa lista, como uma viagem, é uma cidade que o viajante tem que conhecer e visitar no ano que vem. Até início o Brasil tá mudando, né, antes falava em turismo pro Brasil, era Rio de Janeiro, só Rio de Janeiro, né. Exatamente, não, não tem só, aqui eles dizem que o Brasil é muito mais, o Brasil tem 8 mil quilômetros de praias, o Brasil tem mulheres bonitas, né. E não só no Rio de Janeiro, no eixo Rio-São Paulo, não. Tem no Nordeste e no Norte também. Que legal. Nessa dica de viagem, eles também citam a floresta amazônica. Pra eles, então, aí, né, cara, que não tem... Não, no Brasil não é só Rio e São Paulo não, meu amigo. É, precisam saber, eles precisam saber dos nossos poetas aqui em Caxias, né, cara. É, precisam descobrir, vamos descobrir devagarinho. Mas vem cá, e esse quebra-pau lá, que a turma chama, não tão mais nem chamando de manifestação, mas sim de distúrbio, porque, na verdade, os caras não tão manifestando, né. Não repercutiu aí? Ó, aqui tem uma palavra chamada, é meio difícil, né, chama-se Aus Schreitungen. Aus? É o nome pra Aus Schreitungen. Aus Schreitungen. É a palavra mais distúrbio aqui na Alemanha. Foi como o jornal, é, de site online, como o The Spiegel também, que é a veja daqui da Alemanha, noticiou, né, que uma manifestação em São Paulo passou a ser, depois, de hora pra outra, com motivos, né, é claro, deles, né, tornou-se um quebra-quebra, né. Quebrou-se caixa eletrônico, houve enfrentamento da polícia com manifestantes que sofreram com gás lacrimogêneo, né, porque a polícia, aqui houve vídeos, né, demonstrado, que a polícia não mediu o esforço de acalmar esses distúrbios, né. É, a polícia, a polícia, a polícia tem apanhado bacana aqui, viu, apanhado muito. Aqui diz o seguinte, que o Brasil tá, tá chegando a Copa, mas o Brasil tá procurando acalmar os ânimos dos, de, temos de manifestantes aqui ainda, mas eles já começam a torcer o nariz e começam a dar mais ênfase a essas manifestações, porque tinham um pouco acalmada as informações sobre isso, né, sobre os quebra-quebras no Brasil, mas já voltou-se a dar prioridade a isso, né. Agora, cara, quase mata um coronel da polícia, não sei se isso foi tema também aí, né, durante um desses episódios. Aqui, aqui na minha frente, do online, tem uma foto desse pessoal, desse problema com o coronel. Lamentável. Falou-se da morte também, do garoto, né, do jovem, que... Que ninguém é a favor disso, né. Eles estão de olho no Brasil, o que passa aí nessa questão, se fica sabendo aqui e se divulga. Agora, deixa eu te dizer aqui uma notícia, cara, tem uma empresa aqui de Caxias que está interessada em patrocinar a sua coluna eletrônica aqui no Direto ao Ponto, cara, tem uma agência de publicidade que está já intermediando isso aí, nós vamos ter novidades breves, cara. Nossa, eu fico feliz em saber, isso quer dizer que da Ibope falar desde aqui da Alemanha, do Brasil... Beleza, de muita qualidade, você tem dado um show, você tem dado muita qualidade, muito conteúdo para o nosso programa, cara. Muito bacana. Mas eu quero agradecer, Ricardo, ao telespectador, né, eu acho que é ele que dá um feedback, dá um retorno, né, que dá essa alegria de estar demonstrando que funcionou, funciona esse contato meu com o Caxias via você, via os seus amigos também que fazem o programa, né, claro. Tudo isso é feito para ele, o telespectador, né? Eu quero deixar um grande abraço para todos aí, os telespectadores de Caxias, que agradecer essa... esse Ibope, né? Legal, legal. Ó, abração, hein? Como é que é a despedida aí em alemão? Aufdesen. Aufdesen. Até a próxima. Valeu. Aufdesen. Aufdesen. Até a próxima, irmão. Abração. Até a próxima, Ricardo. Tchau. Abraço.